Hoje é dia, rapaziadinha, de abrir mercadorias com vocês, beleza? Se você tá começando sua loja de roupas agora, tenho certeza que você vai ficar muito feliz junto comigo para abrir essas mercadorias. Mostra aqui, meu câmera. Rapaziadinha, se liga num tanto de produtos que chegou aqui pra mim, tá? Vou abrir junto com vocês, ó. Tá tudo bem embaladinho aqui. E lembrando que essa mercadoria que chegou pra mim, tá na minha lixa de fornecedores, beleza? Então, se você ver uma coisa que você gostaria de trabalhar aqui, você pode ter acesso à minha lixa de fornecedores. Que é só me chamar no meu Instagram, arroba Tom Gomes, beleza? Agora, vamos comigo. Qual você acha que eu abro primeiro aqui? Essa grandona ou essa pequena, primeiro? Tá pequena. Pequena? Beleza. Então, vamos tirar essa grandona daqui. Vamos abrir junto agora. Pra gente ver o que é que chegou aqui. Essa é a caixa mais pesada. É a mais pequena, mas é a mais pesada. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar a caixa, eu vou colocar aqui. Ai, tá pesada. Olha, essa daqui é uma Polo, uma marca americana, né? Na verdade, é a mais voltada pra galera do country, né? Mas tá modinha agora aqui no Brasil. Essa marca aqui é a primeira vez que eu pego ela, né? John, como era essa marca? John Chungan, alguma coisa assim. É a primeira vez, por isso que eu não tô sabendo explicar bem. Peguei pra fazer um teste, ver se a galera recebe bem aqui na loja. Nossa, tá calor, né? Ligou aí. Pessoal, sobre essas Polos da John Chungan, vou falar só John aí. Do Canguru, essa é a marca do Canguru. Eu peguei umas cores mais vibrantes aqui, porque eu não tinha modelo de Polo mais vibrante. Então, pra ter mais variedade de produtos aqui na loja, beleza? Ó, tá repetindo aqui, né? Repetindo de estampa, mas não repete de tamanho. Opa, quer essa aqui soltar um pouco. Bom, já que essa daqui soltou, vou aproveitar pra pegar aqui e mostrar pra vocês o tecido pra ver se é bom mesmo. Ó, o material. Pega aqui, meu câmera. Pega aqui. E aí, aprovado? Top, hein? Macia, né? Ó, gostei dela. Bem cheirosinho o tecido. A etiquetagem da camisa também é padrão, ó. Ó, você liga nesse padrão aqui, hein? Caso você não tenha, por exemplo, uma máquina de impressora, você pode colocar o preço aqui do lado, que fica bem formal e mais profissional, né? Aqui o detalhe da camisa também, ó. Riquíssimo, assim, em detalhes, pessoal. Ó, aqui por dentro, ó. Algumas especificações da camisa, né? Aqui é o estilo de polo que eu gosto, que aqui, ó, tem um pouco de elastano aqui, na qual deixa mais apertadinho no braço. Como eu sou um pouco mais magro, um pouco não, muito, aí as polo que eu vi, isso fica mais apertadinho aqui e não me deixa com um aspecto de muito magro, né? Vou separar até essa daqui para depois eu provar. Essa daqui é uma camiseta Elos básica, tá? Também daqui a pouco vou abrir para ver a qualidade. Muita, muita, muita camiseta. Já estou fazendo uma bagunça aqui, veio tão bonito que deu vontade até de deixar nessa caixa. Mesmo modelo, porém, cor diferente, tá? Essa cor é uma cor azul marinho, como vocês estão vendo. Mas aqui, Tom, por que você está repetindo muitas peças? Porque varia de tamanho, veio uma P, uma M e uma G. Não saio pegando muitas P, não, para quando a galera que comprar chegar num ambiente, está um monte de pessoa usando a mesma camisa, né? Pode estar usando, mas é num tamanho diferente. Essa daqui é uma preta, branca, branca, branca. Essa daqui é a marca do canguruzinho de novo. Detalhe, pessoal, gostei da cor, vou abrir para vocês verem. Ó, além do tecido ser um tecido bom, pelo que eu estou vendo aqui, a etiquetagem você já viu, porque é igual a camisa polo. Ela tem esse detalhe aqui, ó. Pega aqui, meu camarão. Pessoal, top de verdade, velho. E o mais massa ainda, olha o canguruzinho. Pega esse canguru aqui. Olha esse aqui, pessoal. Olha a qualidade. Camiseta impecável. Essa aqui é um tamanho P, provavelmente vai ficar perfeita em mim. E eu vou separar aqui também, para mim, porque eu gostei dessa cor. Essa aqui, essa é uma camiseta que eu queria bastante. Deixa eu ver se é no tamanho P. É a mesma, o mesmo produto. Vou abrir para vocês verem aqui. É uma camiseta que eu queria. Está super em alta esse modelinho. Com detalhe, na anga. Aqui, ó. Do jeito que eu falei. Olha como é pequena aqui. É uma camiseta P, tá? Para mim vai ficar perfeito. Porque como eu sou magro, ela ficando mais apertadinha, me deixa mais um pouco simétrico, né? Se for uma camiseta folgada, vai ficar aqui, ó. Mostrando que eu estou mais magro. Então, pega o detalhe dessa camisa, velho. Ó. A logo bem pequenininha, pessoal. Diferenciada. Diferenciada. Também, olha o tanto de etiquetagem, hein? Ó. Papelão. Diferenciado demais, pessoal. Já vou separar para mim também. Peguei nessa cor também. Uma cor bem diferente, tá, pessoal? Uma cor bem diferente. Quando eu ver que vou repetir de mercadoria, eu vou pular um pouco o vídeo para não ficar muito grande. Mas como vocês estão vendo que é um unboxing, preciso falar e preciso mostrar também. Mesmo produto daquilo ali, porém na cor diferente. Bermuda de linho. Vendo demais, pessoal. Quando chegar o verão mesmo, que a galera gosta de uma bermuda mais socialzinha, porém com tecido leve, as bermudas de linho vendem demais. Elas vão pegar bem curtinha porque é maior de 5, falar na verdade, né? Dois bolsos frontais, tá? E traseiro também, beleza? Então, no caso, três bolsos aí. E uma pegada bem diferenciada. Os cordãozinhos aqui, bem bonitinho. Daqui a pouco, coloco aqui para a gente já vender amanhã quando abrir a loja. Ver esse modelinho também. Mesma peça de linho, porém na cor creme, beleza? Essa daqui é uma bermuda de brim, né? Brim é um tecido. É quase comparado ao Saja. E olha a qualidade dessa bermuda, pessoal. Pega essa traseira aqui, né? Lógico, aqui é o documento. Aqui é um detalhe. Já era a própria bermuda. Também aqui, ó. Parte da etiqueta de cara bermuda jeans aí, isso aqui, né? Tem aqui, né? Que é de couro. E também tem aqui, ó. A interna, beleza? A etiqueta interna. Olha o que diferenciado, pessoal. Aqui no canto também vem a Elos, ó. Olha o que diferenciado. Essa bermuda de brim, tá? Como eu falei, brim é um tecido, tá? Não é a marca, não. A marca é Elos. Vocês podem ver aqui. Olha os detalhes dos botões também, ó. Os botões com detalhes e prateados, tá? Olha que linda. Essa é uma cor azul escuro. Bem bonita, com certeza. Para quem gosta de uma cor chamativa, uma cor fora do padrão, vai aceitar essa bermuda jeans assim, ó. De leves. Aqui, inclusive, é o que esse rapazinho da câmera está esperando. Aqui as maquininhas, tá? Hã? As queridinhas, né? Essa aqui, como está com a caixa mais deteriorada, até porque eu, sem querer, deu uma queda fatal nessa caixa aqui, que não podia. Eu acho que acabou interferindo. Mas, ó. Essas maquininhas aqui, esse fornecedor também tem, tá? Para vocês verem. É que aqui atrás, eu estou segurando assim, desse jeito, porque aqui atrás, vem os pentes, tá vendo, ó? Vem os pentezinhos aqui atrás, tá? E, ó. O carregador também vem dela, junto, né? Olha que maquininha linda, pessoal. Pessoal, olha que máquina impecável. O melhor é que ela desempenha um bom papel, hein? Para você que não gosta de ficar se depilando com gilete, ou até mesmo, surgir uns pelinhos aqui, para você não ter aquela irritação com a gilete, essa maquininha aqui, ó, é a certa, beleza? Esse dourado dela é o charme, né? É dourado. E o design do dragão também, achei bem diferenciada. Eu tenho uma, comprei para revender, porque eu só revendo o que eu uso, né? O que eu acho que é bom é revendo. Essa daqui é impecável. Inclusive, já está guardadinha aqui para esse rapazinho, meu câmera, que já está gravando. Pessoal, lembrando que é só a primeira caixa. Ainda falta outra caixa ali, mas, ó. E, com certeza, já dá para a gente ter uma noção do que é, né? Aqui são as duas carteiras, né? Ultraslinha, ou seja, carteira fina, né? Para quem gosta de andar com pouco dinheiro, pouco documento. Mas para... E lembrando que nós temos esse detalhe aqui, ó. A cordinha, tá, pessoal? Que passa mais segurança, com certeza, né? Mas tem outro modelinho de carteira que eu vou mostrar para vocês também. Então, as carteirinhas eu vou deixar aqui de lado. Olha esse modelinho da Aracocha aqui, ó. Esse detalhe aqui, Alê, isso como é bonitinho. Deixa eu ver se tem outro modelo diferenciado também. A maioria da Aracocha, porque é a marca do momento, a marca que vende. As molecada gostam. Isso aqui é da Versailles, ó. Ultraslin, tá, ó. Detalhe, tá? Ultraslin. Olha que carteira bem diversificada, pessoal. Cabe bastante coisa. E além do melhor disso, é que ela é fina, né? Carteira fina, aquela que não fica muito estufada no bolso, é a melhor que tem para vender. Essas necessárias são aquelas bolsinhas que a galera gosta de usar quando vai no Rio, quando vai fazer um passeio, que não quer levar uma bolsa de costa, lógico, né? Mas que precisa colocar os materiais, alguns produtos, em um lugar específico. Essa necessária é para isso. E além disso, pessoal, ela é bem chique, né? Aqui, ó. Você vai sair, vai com ela aqui, ó. Diferenciada demais. Essa daqui é o modelinho da Louis Vuitton, tá? Esse detalhe aqui dourado é o charme dela. Gostei pra caramba, né? Se brincar, pega até pra mim. Aqui tem a marca dela também. Tem esses bolsos aqui, na qual você pode abrir assim, ó. Olha que pegada diferenciada, pessoal. Ó, os compartimentos dela, tá? Pra você colocar. É porque ela tá amassadinha, porque vem amassada, lógico, né? Mas, é grande. Dá pra colocar bastante coisa, beleza? Necessário. Essa daqui é uma cor mais suave, né? Eu peguei, na verdade, pra ver a qualidade de fazer um teste, porque ainda não trabalhava com necessário. E esse fornecedor tem, então, eu peguei pra fazer um teste. É bom agitei de tudo, né? No começo, não. No começo, a gente tem que trabalhar com o que dá. Mas depois, quando você tem mais uma liberdade financeira, você pega mercadorias pra fazer um teste. Ó, agora aqui, meu irmão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha o tanto de perfumes similares que chegou pra mim, pessoal. Ó. Olha o tanto de perfumes similares que chegou pra mim, ó. Silver Scent. 212 VIP. One Million. Tá? Deixa eu ver mais. Isso aqui é o qual? 212 Feminino Sex. Tá? Mais pra vocês aqui, ó. The Bleu de Chanel, pessoal. Ó, só perfumes similares, assim. Ou seja, similando os importados. Pra galera que não pode pagar um valor mais absurdo. Ó, Silver Scent também é recorde de vendas. Esse aqui que eu tô segurando na minha mão, ele é original. Beleza? Ó. Silver Scent Intense, né? O perfume mais comprado pelos brasileiros, né? Segundo a pesquisa, sim. Depois do One Million, lógico. Porque é um perfume importado, um perfume bom. Tem boa durabilidade, mas é um preço mais em conta. Então, Silver Scent é bem comprado, né? Pra quem não consegue comprar esse aqui, que tem um preço mais salgadinho, compra um similar, né? Pra usar dia a dia também é bom. Imagine você usar um perfume no dia a dia, sendo um perfume importado. O similar é pra isso. Ó. Como já tá aqui tudo guardadinho, aqui na verdade, fora os perfumes, só vem isso aqui, ó. Chinelinha da acostamento. Olha que chinelinha bacana, pessoal. Inclusive, dá pra você montar um look diferenciado. Até que essas camisas aqui, hein? Né não, Silver? Ó, dá pra você montar um look diferenciado. Ó os detalhes dela aqui, ó. Ó que detalhe. Ó que peça riquíssima em detalhes. A caixinha dela também é um charme, né? A caixinha dessa sandália é um charme. Aqui na frente, ó. Bem trabalhada. Outro modelinho aqui, tá? Gostei bastante, hein? Ó. Deixar aqui de disposição. É uma chinelinha muito bonita, que com certeza vai chamar atenção e vai ser recordo de venda, tá? Então, se você já tá gostando desse vídeo, deixa o like, porque com certeza vai contribuir pra você ver o que eu trago aqui pra minha loja, que você pode vender na sua também, beleza? Agora, meu câmera, vamos partir pra segunda caixa. Rapaziadinha, nesse intervalo eu já coloquei a camisa da Leplug, rapaziada. Olha essa pegada aqui diferenciada. Eu sou bem magrinho, como você já me conhece aí, mas ó. Olha, eu falei pra vocês, né? Eu falei que ia ficar diferenciada no ombro, no músculo, tá? E na questão do peitoral também, olha esse recorte aqui. Olha, olha... Não, aproxima, pelo amor de Deus. Ó. Diferenciado demais. Olha esse detalhe no peito também, rapaziada. Pega, pega que aqui é qualidade, rapaziadinha. Ó a questão da atrás também. Candida ficou impecável em mim. Pegada diferenciada. E vamos abrir mais mercadorias, porque eu sei que é o que vocês querem ver, né? Rapaziadinha. Aqui é recordo de venda, tá? Na cor branca e na cor preta, é recorde de vendas. Porque a galera quer usar o básico, tá? Mas se você pedir copy Stanley nessas duas cores aqui, meu parceiro, pode ter certeza. É dinheiro no bolso. Todos vêm na caixinha, bem embalado. Qual cor você acha que é esse tênis aqui? Branco. Branco? Errou. Errou, é preto, olha. Ei, qualidade. Pegue esse interior do tênis. Ó, ó. Solado. Lateral do homem. Já crocodilo, crocodilo, crocodilo. Pessoal, esse aqui é o famoso tênis do Hetero Top. Ralinho, dala coche, material em couro. Sobre a caixa, vem aqui a numeração certinho, ó. A caixa, gostei. É a caixa básica, né? Não chega a ser aquela caixa, eitão, tênis original, não. Mas, dá pro gasto. Pelo menos com a caixa, já passa mais credibilidade na hora da venda, né? Ah, esse aqui é todo pretinho. Ô, pé grande, viu? Pretinho, pessoal, ó. Tá? É o mesmo modelo do outro. Um couro totalmente diferenciado, tá, pessoal? A etiquetagem também, ó. Qualidade absurda são esses tênis aí, idênticos aos oros originais, tá? Muita mercadoria que chegou pra mim. Pessoal, o que é que eu tenho pra dizer pra você? Com certeza, você que tá me assistindo aqui agora, tá com um desejo enorme de iniciar o seu negócio. Mas, tá com pouco dinheiro. Ou, às vezes, tá com receio de comprar com fornecedor. Porque, nesse mercado, a gente leva golpe brincando. Mas, o que é que eu quero dizer pra você? Não desanime, tá? Comece com pouco mesmo, comece com o que dá. Eu comecei com 20 camisas, 3 short jeans e 10 bonés. É um começo pequeno pra algumas pessoas e pra outras não. Tem gente que já começa com muito. Porém, o que é que eu quero dizer pra você? Eu tenho uma lixa de fornecedores num valor simbólico na qual você pode estar adquirindo todas essas mercadorias que eu venho na minha loja. No precinho, tá? Essa lixa de fornecedores, você só vai pagar uma vez. E você vai ter acesso a tudo isso. Do jeito que essas mercadorias chegam pra mim agora, vai chegar pra você também. Beleza? Então, me chama agora no Instagram. Tom, eu quero só deixar de fornecedores. Você vai trabalhar com o mesmo produto que eu trabalho. Essas camisetas top de verdade. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve nesse canal. Porque é o canal mais completo em empreendedorismo e loja de roupas no YouTube. Beleza? Olha o tapa! Tchau, tchau.